É isso aí galera bacana, galera do YouTube, galera de todos os dias, nossos amigos de todos os dias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aqui meus amigos com mais esse vídeo. E nesse vídeo nós queremos estar mostrando para vocês o que acontece com a geladeira. Certo pessoal, aqui nós temos com essa geladeira continental, uma geladeira semi nova pessoal. Não é antiga não, aqui também caidinho porque estava fechado, o cliente já deixou ela parada uns dias porque deu problema, né? Aqui não está mostrando para nós quantos litros é essa geladeira, mas ela não é tão pequena assim. Vocês estão vendo que é uma geladeira grande, olha o tamanho do congelador, entra quase todo o meu braço lá dentro. A geladeira frost free, aqui, estão vendo aqui, está a lâmpada, vamos encaixar aqui porque está desencaixado esse negocinho da lâmpada aqui. Aqui você coloca e roda um pouquinho, né? Encaixou ali, você roda um pouquinho, aí ele trava, né pessoal? Muita gente não sabe nem tirar isso aqui, né? Não culpa ninguém, ninguém nasceu sabendo, né? Mas tudo bem. Aqui a porta, vocês estão vendo? Todo acrílico, muito caprichada, muito bem feita pela empresa que fabrica, né? A continental. Vamos fechar ela aqui, pessoal. Mas o que nós queremos mostrar nessa geladeira, pessoal, é como colocar o motor dela, tá? É como colocar o motor. Por quê? Por que colocar o motor? Porque o motor dessa geladeira, pessoal, ele está queimado. O motor dela está queimado. Ela parou de gelar, começou a ficar instalando, instalando e ela parou de gelar, pessoal. Então, já que ela não está gelando, vamos ver o que aconteceu. Então, achamos que o motor está queimado. Então, nós vamos olhar aqui atrás, certo? Vamos dar uma olhada. Você pode ver aí, ó. A geladeira está nova, praticamente. Nós vamos ver se... Vamos virar ela para o lado, né? A imagem vai ficar boa. Bonita, né? Então, o lugar aqui é bem simples, pessoal. É bem simples. Estamos fazendo o serviço aqui embaixo do prédio, né? Porque nem sempre você vai pegar uma geladeira e vai levar carregado o local. Tem casos que você pode levar, sim. Mas tem casos que é melhor fazer no local. Eu vou dar uma limpada ali para dar uma imagem um pouquinho mais bonitinha, né? É isso aí, galera. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui eu passei um paninho no motor. Só um paninho. Vocês podem ver que o motor está bonitaço. Está úmido ali, mas está secando já rapidinho. Vocês podem ver que está bonito, aparentemente, né? Está empoeiradão a geladeira aí, porque está um pouco parada um tempo, né? Mas a geladeira, como eu falei, está nova. Praticamente nova. Olha aí, pessoal. Está inteira. Então, eu fiz o seguinte. Nós colocamos um fio aqui. Vou mostrar para vocês algumas coisas já nesse vídeo, aproveitando o espaço, né? E agradecendo a vocês por curtirem o meu vídeo, porque é maravilhoso. Recebi as mensagens de um amigo meu lá do Rio de Janeiro, que trabalha com ar-condicionado. Daqui um dia eu vou divulgar aí, se ele permitir, né? É amigo meu. Parceiro do YouTube também, eu acho, né? E, na verdade, gostou dos meus vídeos. Me mandou um abraço aí. E eu vou divulgar. Eu vou conversar com ele nos próximos dias, se ele permitir. Eu vou divulgar o trabalho dele no Rio de Janeiro, se ele quiser, né? Beleza, galera? Mas, se ele quiser, tudo bem? Então, é o seguinte, pessoal. Eu coloquei esse fio aqui improvisado, só para fazer um teste. Vamos ver se o motor realmente está queimado e o que ele vai nos apresentar agora, tá? Eu vou ligar esse motor aqui. Vamos ver o que ele vai nos apresentar, para nós ter certeza de que ele está queimado, se realmente ele está queimado, ele vai nos apresentar alguma coisa. Então, nós vamos ligar aqui na tomada, este fio que eu coloquei aqui, só para quebrar um galho, só para nós ver qual que é o problema aqui, se realmente ele está queimado, né? Se o motor estiver queimado, vai dar um estalo, alguma coisa. Vamos ver. Vai ficar instalando, provavelmente. Ligue aí. Aqui já está na tomada, pessoal. Olha aí. Coloquei um fio improvisado aqui, só para quebrar um galho. Vamos ver o que vai fazer. Vamos ver se vai instalar. Por enquanto, eu estou esperando. Não fez nada ainda. Estou escutando barulhinho lá em cima. Deve ter alguma coisa, né? Mas aqui, não deu nada. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar daqui. Vou tirar este fio. Vou tirar este relé. Vou tirar o relé e vou ligar ela direto. Olha, pessoal. Quando for mexer com isso aí, se você não tem experiência, se você não tem conhecimento, muito tempo, cuidado, tá? É fácil. Tomar um choque. E eu não quero que aconteça isso com ninguém. Tá? Vamos soltar os dois fios aqui. A gente que tem experiência, pega este fio aí ligado na mão. Olha, já está quente o relé aqui. Não deu sinal de funcionar. Então, agora, nós vamos colocar aqui. Nós vamos colocar os dois fios. Mas antes, pessoal, eu vou isolar um destes fios aqui. Porque, se não, daqui a pouco, vai encostar um no outro aqui, ó. Tá? E vai acabar dando um curto. Então, eu vou isolar primeiro. Depois eu mostro para vocês. Então, pessoal, estou mostrando para vocês aqui. Isso aqui eu montei para fazer um teste, para saber se o motor está queimado, ou está trancado, coisa assim. Tá? O que a gente faz? Exemplo. Olha aí, galera. Estes dois fios, fio marrom e fio vermelho, são os fios da rede de luz, tudo bem? Da tomada. Que vem lá da tomada, da extensão, certo? Da rede de luz, tudo bem? Aí, você faz um terceiro fio, emenda aqui, ó. Faz uma furquinha em um deles. Esquece um. E no outro, você faz isso aqui. Tá? Faz isso aqui. Isso aqui é para você, é uma emenda. Você coloca uma emendinha, um pedacinho desse aqui, ó. Tá? Um deles vira em dois, e o outro continua um só. Então, para você testar se o motor está queimado, você veja que estes motores, vamos focalizar aqui, para ficar mais bonito. Você vê que estes motores, que são chamados, na verdade, o nome verdadeiro é compressor. Tá? Este aqui é um compressor. Se você quiser fazer um teste, muitas vezes, você suspeita dessas peças. Aqui, ó. Mas não tem certeza. Tá? Não tiver muita experiência, às vezes. Tudo bem? Se não tiver muita experiência. Quem tem experiência, você sabe tudo. Quem não sabe tudo, vai comigo, que eu vou te ajudar. Olha aí, galera. Você veja que, este aqui é um par. Tá? Este é um par. Estes dois juntos, empareados. Pode, existem outros casos, no outro modelo de compressor, estes dois embaixo, e este sozinho, que está só, é em cima. Tudo bem? Então, o que você faz? Você pega, e coloca, este dois fios, que vem direto da energia. Que vem direto da energia. Você coloca, em um terminal deste, tá? Coloca em um terminal. Daí pega o outro, que vem também direto da energia. Tá? Este você não coloca ainda. pega este aqui, que você emendou. Tá? Pega este aqui, e coloca aqui, ó. Naquele que é sozinho. Naquele que é só. Coloca nele, encaixa ele. Vamos ver se eu consigo aqui. Vou tirar este de cima primeiro, que eu vou encaixar debaixo. Tá? Este é o que você emendou. Este é o terceiro fio que você fez. Vamos lá. Está difícil de colocar aqui. Não está querendo entrar? Então, tudo bem. Vamos usar a mão esquerda aqui, que ela está com mais habilidade, no momento. Encaixado. Certo? Agora, vamos pegar o companheiro dele, que está emendado nele mesmo. Vamos colocar em um destes fios aqui. Tá? Só não esqueça, que aquele de baixo, este aqui, nós vamos ter que tirar. Assim como o motor funcionar. Se não funcionar, der um estalo, é porque está em curto. Se der estalo forte, é porque está em curto, tá? Vamos encostar devagar. Vamos ver se funciona, ou der um estalo. Não instalou, só deu uma faisquinha. Tá? Mas não funcionou. Então, vamos inverter, esse tipo de coisa. Vamos inverter aqui. Inverte para lá. nesta partida. Agora, coloca esse aqui, experimenta. Mesma coisa. O que acontece, então, pessoal? Esse motor está preso. Esse motor está trancado. Tá? Nós vimos em um vídeo, um amigo nosso, ele está ensinando a destrancar o motor. Destravar o motor, que está trancado, está travado. Tá, pessoal? Então, esse motor aqui, eu quero mostrar para vocês, ele está, posso dizer queimado, mas ele não está queimado. Se ele estiver queimado, aí tem outro teste que você faz. Você encosta um fio, se você não tiver multiteste, não tiver aparelho, para testar, eu tenho aparelho. Está aqui, ó. Vou mostrar para quem fala, cadê o multiteste? Está aqui. Tá? Tem um amperométrico, né? Amperimétrico. Amperimétrico. Amperímetro, né? O nome certo é amperímetro, mas a gente fala tanta coisa que a gente até esquece. Tá? E esse aqui, é um alicate, né? Que faz essa medida. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos usar a maneira mais simples. Nós vamos encostar, ligar esse fio aqui, em um fio desse, em um plug só, em um plug. Se o motor já queimado, em curto, no caso, a hora que eu encostar esse outro fio aqui, ó, pessoal, na energia vai dar faísca. Vamos ver. Não deu nada. Ele não está em curto, tá? Mas está, ó, dá faísquinha lá, ó. Mas essa é normal, tá? Quer dizer que é um motor que não está funcionando, ele está trancado, talvez. Vamos fazer um teste agora, com um transformador. Porque eu estou olhando aqui, pessoal, esse motor é 220 volts. Vamos pegar um transformador e vou fazer um teste. Vamos ver como é que está a situação. Beleza? Olha aí, pessoal, agora estamos aqui com o transformador. Olha o tamanho do transformador. Do grande mesmo, né? 2 mil amperes. Tá? Nós vamos agora colocar o motor 220. Se esse motor tem condição de trabalhar, ele vai trabalhar. Porque agora vai estar em 220. Vamos ver se está tudo certinho. Vamos encostar aqui, ó. 2 já está encostado, tá? Não faz isso, tá? Não fica encostando o dedo dentro dessas coisas. Se você não é bem experiente, não faça, tá, pessoal? Cuida para não tomar choque, tá bom? Presta bem atenção. Cuida, evita tomar choque. Não ponha a mão no piso quando está mexendo com coisa 220. Use um calçado. De preferência, bota um tapete de borracha embaixo. Toma cuidado. Se você não é experiente, se você é experiente, beleza. Mas todos os cuidados é pouco, tá? Use até luvas de borracha, se for necessário. Gente, eu vou encostar aqui. Se ele tem que funcionar, ele vai funcionar quando encostar aqui. Ele não funcionou. Não deu sinal. Deixa eu ver se nosso transformador está bem ligado. Tá? Vamos pausar o vídeo. Agora eu acho que está melhor. Parece que não estava ligado. Vamos ver aqui. Parece que não deu. Vamos fazer um teste aqui fora, pessoal. Vamos encostar aqui o fio. Tá ligado sim. Tá ligado. Mas não deu nada ali no motor. Tá? Então vamos mudar aqui. Vamos inverter. Vamos colocar esse aqui do lado de lá. e vamos tentar a partida do lado de cá. Então, pessoal, não deu nada. O motor está realmente trancado. Não quer... Não quer funcionar mesmo. Mesmo 220. Tá? Só pode ver que dá só um faísquinho ali, ó. Consegue ver, né? Quando eu tiro ali, dá uma clareadinha. Olha aí. E não funciona. Então, esse motor já era. Então, o que vamos fazer? Vamos tirar daqui e vamos... Vamos desligar esse fio aqui. Tá? E vamos arrancar esse motor fora e vamos colocar um outro motor. Pessoal, neste vídeo não vou poder mostrar tanta coisa, mas pude mostrar para vocês como descobrir se o motor da geladeira está queimado. Tá ok? Espero ter ajudado em alguma coisa. No próximo, vamos colocar o motor. Vamos tirar esse aí e colocar outro. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Se eu não pude fazer o que você gostaria, mas veja no próximo vídeo que vai ter continuação. Um abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.